Oi pessoal, tudo bom com vocês? Então a gente passa agora para a parte do sistema digestório e começar falando um pouquinho sobre o que digerir. Então, a partir do momento que os animais fazem a ingestão de alimento, esse alimento tem que ser quebrado, tem que ser digerido. E como que os animais digerem os alimentos? Eles podem digerir de duas maneiras, de forma mecânica, através da mastigação, da mistura dos movimentos gerais do trato gastrointestinal, que quebra em pedaços menores mecanicamente, ou de forma química, através das enzimas digestivas que quebram as ligações químicas entre as moléculas. Então, a associação entre digestão química e digestão mecânica é o que promove a melhor forma de quebra dos nutrientes para a absorção poder acontecer. Essa quebra, seja ela mecânica ou química, ela acontece tanto no trato, na luz do trato, que é chamada de digestão extracelular, quanto muito próximo ou dentro das células, que é chamada de digestão intracelular. O formato do trato digestivo acaba interferindo diretamente no tipo de digestão e no momento da digestão. Então, um trato incompleto demanda que o animal faça a ingestão, digira o nutriente, quebre, faça a absorção, excrete para fazer uma nova ingestão. Enquanto que o trato completo, que inclui boca e anos, ele pode ser usado constantemente. Então, o animal pode ingerir alimento de forma continuada e cada parte do trato gastrointestinal se torna responsável por um tipo de quebra, um tipo de digestão. Ao longo de toda a passagem, o nutriente vai sendo absorvido, digerido e absorvido. E aí, então, o excreta é liberado pelo outro lado do trato, enquanto a boca continua podendo fazer a nova ingesta. Existem várias formas de tomada de alimento e aí isso vai acabar interferindo diretamente na forma de digestão e absorção. Então, para a obtenção do alimento e para que o animal não vire alimento, não seja predado, ele vai demandar tempo, energia e estratégia ou método para a obtenção do alimento. Então, existem algumas formas aqui que a gente vai falar. A primeira delas, a absorção dos alimentos através da superfície do corpo. Então, organismos unicelulares ou organismos multicelulares, mas de tamanho muito diminuto, podem utilizar a superfície do corpo para fazer a absorção de nutrientes. E aí, então, eles têm áreas especializadas para essa absorção. Então, geralmente relacionados ao trato gastrointestinal ou relacionados ao sistema respiratório. E aí, a absorção ocorre por uma diferença muito pequena entre o meio extra e o meio intracorpóreo, que é uma barreira muito curta, uma barreira de células achatadas. Uma outra forma aqui é a endocitose, que vai diferir em pino-ocitose ou fago-ocitose, a depender do tipo de molécula que está sendo ingerido na forma de endocitose, né? Mas, de qualquer forma, a membrana da parede celular vai fazer uma tomada, vai fazer uma vesícula, vai tomar uma parte do meio. E aí, essa vesícula pode conter substância sólida, fazendo a fago-ocitose, em associação com as enzimas digestivas e dos osomais, ou pino-ocitose, quando a partícula é líquida. E aí, então, o excreta é liberado através da exocitose. Então, uma outra vesícula contendo excreta é jogada para fora. A filtração é uma outra forma da qual depende aqui uma grande quantidade de animais, de minutos até bastante desenvolvidos. E essa forma de obtenção aqui requer uma grande quantidade de alimento acumulada ao longo do período de filtração. Então, os animais fazem uso de placas, ou flagelos, ou cílios, que se movimentam para a obtenção do alimento, que gruda neles, e aí é alterado o seu trajeto, né? E esse alimento, então, vai chegando nas áreas digestivas do corpo do animal. Então, a gente tem vários poliquetas, equinodermatas, urocordatas, que fazem movimento de cílios e flagelos, mas temos animais também vertebrados, como algumas aves e alguns mamíferos, que têm placas córneas localizadas na região da boca, que são utilizadas juntamente com flagelos e cílios para a remoção das partículas do mento. Essa partícula se adere a essas placas e aí o movimento de cílios e flagelos empurra para dentro do trato gastrointestinal. Uma outra forma aqui é a ingestão de líquidos, que pode acontecer tanto por sucção, como no caso dos insetos, vários parasitas que sugam sangue, ou seiva de planta, tanto quanto por lambeção. Nesse caso, então, o animal tem um aparato bucal especializado para a lambeção, como é o caso de alguns tipos de insetos, alguns peixes e também alguns mamíferos. A captura de presa é uma forma mais elaborada, que depende agora de um grande investimento. Então, os animais predadores usam diferentes tipos de peças bucais, de apêndices, muitas vezes até com o uso de toxinas para a obtenção dessa presa. Para a aquisição e para matar a presa também é utilizada a toxina. Essa toxina é novamente ingerida juntamente com a presa. E o animal, então, muitas vezes tritura partes dessa presa. Então, ele arranca e tritura partes dessa presa por causa das peças bucais, que auxiliam. Ou ele pode engolir a presa como um todo, fazendo depois a quebra das partes desse nutriente através do trato gastrointestinal. Uma terceira forma aqui é a ingestão de vegetais e pastagens. E aí, isso vai demandar uma dentição especializada. Então, toda forma de raspagem do conteúdo vegetal vai ter que ter a possibilidade de macerar o conteúdo para que o animal possa arrancar e mastigar antes da deglutição. Juntamente com a ingestão de pastagem, é necessária a associação com bactérias, protozoários que vão fazer o papel simbiôntico, já que a maioria desses animais não tem enzimas para quebra de celulose, então precisa de uma associação com organismos que façam a quebra de celulose. Aquisição de nutrientes por associação simbiôntica, ela não é restrita somente a esses indivíduos que comem pastagens. Mas a gente vê também vários invertebrados que fazem uso dessa associação por necessidade, não de quebra de celulose, mas por necessidade de obtenção de proteínas, de fonte de nitrogênio. Então, várias esponjas, vários ambientes coralinos, a gente pode ver a associação com algas, tanto verde quanto pardas, na qual as algas fazem o papel da quebra do produto nitrogenado, então vai gerar proteína disponível para o organismo e também a quebra de produtos orgânicos que gerem sacarose, maltose e glicose, que são carboidratos, para que o organismo hospedeiro possa fazer uso. É muito interessante esse papel nas fossas hidrotermais, então são localizações bastante profundas do oceano em que não ocorrem plantas, a matéria orgânica é muito diminuta, é muito difícil de obter matéria orgânica, a água tem muita quantidade de minerais e sulfeto de hidrogênio, que chega a ser tóxico, e aí então os organismos que vivem nesses locais fazem uso de associações simbiônticas ou têm estratégias bastante interessantes para conseguir alimentação. Então, grande parte desses organismos são bactérias, bactérias que fazem a quebra do sulfeto de hidrogênio e usam a energia do sulfeto de hidrogênio para se manter, para se multiplicar. Muitos organismos filtradores dessas localizações, como vôngoles, mexilhões, fazem uso da bactéria como fonte de alimentação, então a bactéria que está lá oxidando o sulfeto de hidrogênio, ela é a fonte de alimento dos filtradores. E vários caranguejos perdam os filtradores, então os filtradores acabam virando alimento do caranguejo. Mas um grupo aqui bastante interessante, os ciboglinides, que antigamente eram chamados de pogonóforas, então são vermes, anelídeos, eles se associam com as bactérias. A gente encontra uma grande quantidade das bactérias localizadas dentro do trato gastrointestinal desses organismos e nessa associação as bactérias quebram o sulfeto de hidrogênio, oxidam esse sulfeto, gerando ATP para o organismo hospedeiro e utilizam também grande quantidade de gás carbônico que tem nesse ambiente para a produção dos compostos orgânicos. Então o animal ele não faz a busca por alimento, ele não é um filtrador, ele não faz nenhum tipo de predação, mas ele usa o produto da bactéria que está associada a ele para sobreviver. E é uma grande quantidade de organismo desse grupo, ciboglinide, que está localizada nessas fossas hidrotermais e conseguem sobreviver através da associação.